Chá de picão preto, saúde para o corpo e para a mente. Para que serve? Como preparar? O chá de picão preto é feito a partir das folhas de uma planta chamada Bidenspilosa. Ela é encontrada em várias regiões tropicais e subtropicais pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. E aqui, onde ela existe em várias partes do nosso país, ela tem vários nomes. Pode ser picão preto, pode ser picão preto de corda, picão branco ou simplesmente picão. Agora eu quero fazer uma brincadeira com você. Eu quero saber de onde você é, qual o nome da sua cidade e como é que chama o picão preto aí. Escreve aqui nos comentários para eu saber. E olha, o chá de picão preto é reconhecido por várias propriedades terapêuticas. E eu fiquei muito feliz de estudar esse chá justamente para trazer para vocês todos os benefícios. Então, presta atenção que esse vídeo está especial. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu controlei a minha ansiedade e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. E olha, quando a gente vai pesquisar sobre o chá de picão preto, a gente encontra várias propriedades que são defendidas por pessoas diversas, desde médicos até também amantes do uso de chás no seu dia a dia. Acontece que nem tudo que é dito do picão preto a gente pode considerar cientificamente como relevante. E é por isso que eu fiz esse vídeo. A importância desse vídeo é de uma forma desprovida de qualquer preconceito contra chás, como você sabe. Cada vez que eu estudo mais, eu acabo experimentando os chás aqui em casa e vou me tornando também amante de chá, né? Mas a gente também tem que ter o pé no chão, porque a ciência, ela precisa ter um respaldo e a gente precisa ter estudos que realmente deem pelo menos um indicador de que o benefício pretendido pelo uso do chá vale a pena dentro de um contexto de segurança. Então, quando o chá não é seguro, eu falo pra você, você sabe disso. E quando o chá é seguro, eu além de falar, eu passo a receita. Não se preocupe que o picão preto é seguro e que eu vou passar a receita, inclusive, no final. Mas, você tem que saber que nem tudo que é dito na internet pode ser considerado verdade. E os benefícios que são ditos na internet, como sendo atribuídos ao chá de picão preto, são alguns, como, por exemplo, as propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, antioxidantes, o fortalecimento à imunidade e também um efeito diurético. Nem tudo que é dito é verdadeiro e nem tudo que está sendo dito é apenas isso. Ou seja, existem outros benefícios que são bem interessantes no chá de picão que pouca gente conhece e que eu vou te contar agora nesse vídeo. Sabe por quê? Porque eu separei aqui pra você seis benefícios do uso de chá de picão para a sua saúde. E é por isso que esse vídeo é importante. E eu te peço humildemente pra você compartilhar com as pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares, pra que todo mundo tenha essas informações. Mas vamos seguir e, como você já sabe, papel e lápis na mão aí pra anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos pra você criar sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo, você vai ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de LP1, como por exemplo o Zen Picking. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. E falando de trás pra frente, como você já sabe, o sexto benefício do chá de picão preto que eu trouxe hoje pra você é que ele tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas. Olha, eu juntei esses dois benefícios num só, porque são benefícios interessantes relacionados ao manejo da sua imunidade. Às vezes a gente pensa que pra fortalecer a imunidade a gente tem que ingerir alimentos que interfiram na nossa imunidade de uma forma positiva. Os únicos alimentos que são capazes de fazer isso são as proteínas. Isso porque nossos anticorpos são feitos de proteínas. Eu já te falei em outros vídeos. No que se refere aos chás, a gente não tem proteínas presentes nos chás via de regra. Talvez um pouquinho aqui e ali, mas nada muito importante. Entretanto, nós temos substâncias bioativas que vão exercer alterações na nossa imunidade que são interessantes. Como, por exemplo, as substâncias anti-inflamatórias e as substâncias antibacterianas. Eu já te disse, inclusive, que o primeiro antibiótico da história da medicina, que é a penicilina, veio da natureza. Veio de um fungo e foi descoberto, inclusive, por acaso, em 1928, lá na Inglaterra, pelo médico Alexander Fleming. Então, a gente sabe que existe na natureza diversas substâncias que são interessantes pra nossa saúde. Isso não é novidade, não é a única substância no caso da penicilina. Existem vários chás que têm propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. Quando a gente ingere um chá que tem propriedades anti-inflamatórias, ele reduz os sintomas de uma eventual inflamação que a gente tenha. Por exemplo, se você tiver uma virose, sabe aquela virose que o médico fala pra você que você fica danado? Então, às vezes, um resfriado que você tem e você utiliza um chá com propriedades anti-inflamatórias e esse resfriado vai reduzir de intensidade porque os sintomas vão ser atenuados. E quando você utiliza um chá com propriedades antimicrobianas, entenda, não é um tratamento. Porque se você tiver infecção bacteriana, você não pode tratar com chá. Você tem que tratar com antibiótico, com remédio. Infecção bacteriana leva a internamento e as pneumonia são a terceira causa de morte no mundo. Só perde pra infarto e AVC. Então, nada de tentar tratar infecções bacterianas com chá. Mas utilizar um chá com propriedades antibacterianas pode ajudar a evitar a conversão de uma infecção viral, que é uma virose simples, por exemplo, um resfriado, numa infecção bacteriana. Então, os resfriados podem se transformar, por exemplo, em faridites. E aí, se você utiliza durante o resfriado um chá com propriedades antibacterianas, você pode, por exemplo, impedir essa conversão e reduzir o seu risco de ter a infecção bacteriana. A gente chama isso na medicina de profilaxia, que é a prevenção. Existem casos que a gente utiliza, inclusive antibióticos em doses baixas, justamente para prevenir infecções, como, por exemplo, mulheres acamadas, que utilizam a nitrofurantoína em dose baixa para evitar a infecção urinária, quando elas têm infecções de repetição, ou quando a gente utiliza em pacientes com doenças hematológicas, antivirais ou antibacterianos, medicações para matar bactérias antibióticos e medicações para matar vírus, que são os antivirais, justamente para prevenir infecções nesses pacientes com doenças hematológicas, que são pacientes que têm fragilidade imunológica importante. Essa conduta existe na medicina. Você utilizar um chá, você não está fazendo medicina. Medicina é feita de medicamentos, mas você está utilizando um alimento que tem uma funcionalidade, que tem substâncias bioativas e que vão te ajudar a ter mais saúde e mais bem-estar no seu dia a dia. Então, bom efeito aí as propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas do chá de picão preto. E o quinto benefício que o chá de picão preto tem para a nossa saúde é que ele é bom para os olhos e para a pele. Isso porque o chá de picão preto é rico em vitamina A e vitamina C. E essas vitaminas são importantes na recomposição da pele e também na proteção da nossa função visual, que é uma das funções mais importantes que nós temos. A gente conseguir enxergar as coisas, isso é muito importante. E de uma forma preventiva, utilizar alimentos que são ricos em vitamina A e vitamina C são benéficos para a pele e para os olhos. Então, mais um benefício aí do chá de picão preto. E o quarto benefício do chá de picão preto que eu vou te contar hoje é que ele também é bom para os ossos. Olha, pessoal, os ossos têm duas coisas que você tem que saber. Uma se relaciona com a mineralização dos ossos, que é a deposição de cálcio nos ossos. E o chá de picão preto é rico em cálcio. Então, os alimentos que contêm cálcio vão auxiliar justamente na mineralização dos ossos. Mas não é só isso. Existe também a formação das fibras que compõem os ossos. Os ossos não são feitos apenas de cálcio. Se fosse apenas cálcio, ele esfarelava. Existem fibras biológicas, fibras que são feitas de proteínas e também de outros tecidos que ficam lá dentro, por dentro do cálcio e dando a sustentação. É como se fosse, por exemplo, um pilar de uma casa que tem o cimento, mas por dentro tem os ferros. Então, é mais ou menos isso. E no caso dessas substâncias que ficam dentro dos ossos, existe a necessidade também da vitamina A, que ajuda na composição, na formação de ossos. E como eu já te falei antes, a vitamina A está presente no chá de picão preto. E o terceiro benefício do chá de picão preto, que eu vou te contar hoje, já falei de benefícios para o corpo, agora eu vou falar para a mente, é que o chá de picão preto é rico em potássio e magnésio. Se você assiste meus vídeos aqui de chás e alimentos, você sabe que eu sou fã de alimentos que são ricos em potássio e magnésio. Tem um chá que é rico em potássio, que é o chá de hortelã. Tem até um vídeo aqui no meu canal que mudou completamente minha vida. Inclusive, eu utilizava a medicação para a ansiedade e consegui me libertar da medicação utilizando o chá de hortelã. E o chá de picão preto é uma excelente alternativa, porque ele, além de ter o potássio, ele tem também o magnésio. E o que é que acontece com esses dois minerais essenciais? É que eles são importantes porque eles desempenham um efeito que eu chamo de antinoradrenérgico. Ou seja, ele faz com que a noradrenalina reduza de intensidade. E a noradrenalina é um dos neurotransmissores, dos neurormônios envolvidos na ansiedade. Inclusive, sua função é justamente a de preparar o corpo para a luta e para a fuga. E ela promove várias alterações no nosso corpo, que é justamente o que se chama de transtorno de ansiedade, que é ataque cardíaco, palpitações, picos hipertensivos, tremores musculares, alterações intestinais, enfim. Também é da noradrenalina que vem a chamada ansiedade cardíaca, que é aquela ansiedade com mais sintomas cardíacos. O paciente pode, inclusive, ter até dor no peito provocada pela descarga de noradrenalina. Inclusive, existe até uma síndrome que eu já falei para vocês chamada Síndrome Takotsubo, que tem esse nome por conta de uma cesta japonesa que tem um formato específico e que é uma síndrome que é muito grave. O paciente se agrava, vai para a UTI. Muitas vezes precisa até da instalação de um balão intraórtico para dar suporte hemodinâmico por conta de um choque cardiogênico. O coração fica muito fragilizado. O paciente fica quase morrendo por conta de uma crise forte de ansiedade. E depois melhora a partir do momento em que a descarga de noradrenalina vai reduzindo, vai diminuindo. O paciente vai se recuperando. o coração vai se recuperando e ele tende a melhorar. É uma síndrome que não é comum, mas que de vez em quando a gente vê na UTI os pacientes acometidos. Então, essa descarga de noradrenalina é muito séria na composição dos quadros de ansiedade. E o magnésio e o potássio que estão presentes no chá de picão preto ajudam a reduzir esse efeito noradrenérgico, o efeito da noradrenalina. E olha, só um parêntese aqui pra vocês, uma dica extra, é que esse efeito noradrenérgico também faz a pressão arterial subir. E aí, quando você utiliza alimentos, no caso, o chá de picão preto que é rico em potássio e magnésio, faz com que a musculatura das artérias relaxem e faz a pressão reduzir. E é uma forma também de ajudar no controle da pressão arterial daquelas pessoas principalmente que têm ansiedade relacionada a picos hipertensivos e a pressão alta. Então, é uma forma também de você tratar a hipertensão arterial e você colocar alimentos ricos em potássio. Inclusive, está previsto num documento chamado ASH Guidelines, que é o consenso europeu de hipertensão arterial a previsão de utilizar alimentos ricos em potássio. Eu vejo, inclusive, algumas ressalvas aqui na internet com a informação equivocada, dizendo que se você tiver pressão alta, você deve evitar o uso do chá de picão preto porque ele baixa a pressão. Na verdade, é o contrário. Se você tem pressão alta, você deve ter na sua rotina alimentos ricos em potássio para baixar a sua pressão e você não precisar tanto de remédios. Então, você precisa se comunicar com o seu médico que passou os seus remédios da pressão, avisar para ele que você vai colocar na sua rotina o chá de picão preto que contém potássio e que isso vai baixar a pressão e que ele deve ficar atento para reduzir ou já te passar alguma orientação para reduzir a dose do remédio de pressão alta. Eu, quando eu passo para os meus pacientes, eu já vou logo avisando que o paciente pode ter a chamada tontura ortostática, que é uma tontura que você está deitado, quando você levanta, vem a tontura com a vista escurecendo, isso é tipo da pressão arterial baixando, e aí eu peço para o paciente já medir a pressão arterial e qualquer coisa se comunicar comigo para a gente reduzir as doses dos remédios de pressão arterial. E é fantástico como o paciente melhora quando trata a ansiedade. É importante você saber disso, porque muitas vezes você está tomando remédio para a pressão, mas na verdade o seu problema é de ansiedade. Então, você tem que saber que existe essa relação e que o chá de picão preto pode te ajudar com relação a isso. E o segundo benefício do chá de picão preto é que ele é rico em ferro e ácido fólico e dessa forma combate as anemias. Olha, pessoal, anemia é quando o sangue vai reduzindo de quantidade no nosso corpo e a gente precisa sempre repor o ferro e o ácido fólico que ajudam na formação de mais sangue. E o chá de picão preto é rico em ferro e é rico em ácido fólico e dessa forma pode contribuir para melhorar a anemia, para combater as anemias de modo geral. E o primeiro benefício do chá de picão preto que eu vou te explicar hoje é que ele contém também cálcio, como eu já falei, e vitamina K. E essa combinação do mineral cálcio com a vitamina K ajuda na coagulabilidade do sangue, ou seja, o chá de picão preto é pró-coagulante, ele faz o seu sangue coagular melhor. E dessa forma é interessante para pessoas que estão sofrendo com sangramentos, principalmente sangramentos crônicos. Cabe lembrar que se você estiver sangrando, obrigatoriamente você tem que ir ao médico para investigar aquele sangramento na urina, aquele sangramento nas fezes ou aquele sangramento no nariz que acontece de vez em quando. Então você tem que ir ao médico para ele fazer uma avaliação e dependendo do seu caso solicitar exames porque às vezes o sangramento é um sinal de que alguma coisa ruim existe por trás e você não pode correr esse risco. Entretanto, depois que o médico investigou, fez exames, definiu que o seu caso não é um caso grave, que é um sangramento que existe ali cronicamente e ele diz assim para você, você vai conviver com esse sangramento, aí você pode utilizar o chá de picão preto que ele vai te ajudar no controle desse sangramento para você não ficar tendo anemia e se por acaso você tiver anemia, aí o próprio chá de picão preto já vai ter o ferro e o ácido fósico que vão te ajudar. Então, é uma excelente alternativa específica para esse tipo de paciente. Cabe lembrar a ressalva dos pacientes que utilizam anticoagulantes e antiagregante plaquetário, que são medicações que são indicadas normalmente em pacientes que têm uma arritmia chamada fibrilação atrial ou que já tiveram trombose ou, por exemplo, pacientes que têm a doença arterial coronariana que já tiveram infarto ou a doença cérebro vascular e já tiveram AVC. Para esses pacientes utilizar chás que são ricos em cálcio e vitamina K pode não ser uma boa ideia e aí você deve conversar antes de utilizar com o seu médico, tá? E falar para ele que está querendo utilizar o chá de picão preto e se ele achar que você não deve utilizar então é melhor você não utilizar existem outras alternativas de chá eu tenho certeza que você vai encontrar um que vai cair bem com você tem uma playlist aqui enorme já no meu canal do YouTube chamada O Poder dos Chás no final vai ter para você clicar nela então você vai assistir vários vídeos sobre chá e você vai encontrar um que vai dar certo para você ok? Precisa fazer também uma ressalva sobre o efeito diurético do chá de picão eu falei no início que isso era considerado um benefício na internet que era um benefício de ser diurético eu não considero o efeito diurético dos chás como sendo um benefício porque o efeito diurético pode promover a desidratação então se você começa a tomar um chá diurético você vai começar a urinar mais cada vez que você bebe mais você urina mais e isso pode fazer você ficar desidratado e a desidratação pode levar a insuficiência renal inclusive ao internamento pode inclusive ser internamento de UTI em casos extremos até a morte existem casos de pessoas que se acidentam com chás de diurético justamente tentando emagrecer e achando que vai tomar o chá e vai perder líquido e vai perder peso na balança isso não é emagrecer isso é desidratar eu já falei nos meus vídeos emagrecer é você queimar gordura mantendo a massa muscular independentemente da sua hidratação então emagrecer é queimar gordura não é perder líquido mas algumas pessoas na ansiedade de tentar perder peso na balança começam a tomar chás que tem efeitos diuréticos e podem se acidentar existem casos de morte inclusive de pessoas nesse contexto então você tem que ter bastante cuidado com chás que tem efeito diurético e o chá de picão preto tem esse efeito então você tem que ter bastante cuidado com relação a isso é uma ressalva existe uma outra ressalva que se relaciona também com o efeito antioxidante que é sempre falado na internet que combatem as doenças crônicas degenerativas pelo efeito antioxidante mas esse efeito que é sempre falado por conta da presença de flavonoides em vários chás inclusive é um efeito que não foi confirmado cientificamente que o benefício da presença de antioxidantes faria eventualmente as pessoas adoecerem menos a gente não tem isso comprovado o que a gente tem comprovadíssimo mesmo é que se você emagrecer e você dormir pelo menos seis horas por noite dormir bem descansar sonhar você vai viver mais isso aí pode anotar que é certo tem muita evidência científica comprovando emagrecer ficar magro e dormir bem essas duas coisas você tem que fazer tá bom agora a gente vai para a melhor parte do vídeo melhor parte do vídeo é a parte da receita a parte do entretenimento como é que prepara o chá de picão preto olha é bem fácil você vai pegar uma colher de chá de folhas secas de picão preto você compra em casa de produtos naturais e aí você vai colocar numa xícara e ferver água e adicionar água fervente nessa xícara e depois você vai tampar para fazer uma infusão você vai abafar e aí você vai esperar 5 a 10 minutos nem precisa de muito tempo que o chá já fica pronto e aí você pode servir quente ou você pode tomar chá gelado também de vez em quando eu tomo chá gelado é bem gostoso até com gelo inclusive final de semana quando está fazendo calor um chazinho olha eu vou dizer uma coisa para vocês tem 4 finais de semana com esse que passou agora que eu não bebo bebidas alcoólicas eu estou muito feliz 4 finais de semana consecutivos vai completar um mês eu nunca pensei que eu fosse ser capaz de passar tanto tempo sem beber quem não conhece minha história só para você saber eu teve meu pior momento quando eu tinha obesidade tinha ansiedade pesada não dormia insônia eu bebia quase 3, 4 vezes por semana e bebia para beber mesmo até ficar embriagado então eu bebia muito e quase chegava no limite para ter problemas com relação a minha produtividade como profissional como um arrimo de família então eu cheguei bem no limite aí então hoje eu estar aqui conversando com vocês e ter passado 4 finais de semana sem beber consecutivos e me divertindo e achando bom eu estou muito feliz tá então tenha a sua própria vitória e lembre é emagrecer e dormir bem são os dois pontos fundamentais da boa saúde que todo mundo tem que ter claro tem que se alimentar bem tem que fazer atividade física mas se você emagrecer e dormir bem você vai se livrar de quase todos os problemas de saúde que você pode imaginar tá bom então é isso eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo vou deixar aqui mais duas sugestões para você assistir e se você está sofrendo com insônia você tem que ter um sono reparador e você consegue isso através do controle das suas emoções e do controle da sua ansiedade então controle a sua ansiedade que essa é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente que nós temos que nós temos